Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece aqui, Falei Gratiano, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um Speedtest. E hoje galera, eu vou trazer o Speedtest contra o P5S811, contra o Osiris e contra o T20. Porque Starbuck comprou o 811, então dá pra gente testar vários outros carros. Eu queria que o Zero estivesse aqui, porque dava pra testar o Entity e os Entornos também, né? Mas ele não tá porque ele é o Zero. Ele simplesmente... né? Enfim. Então galera, quem tá no P5S811 na primeira rodada é o Starbuck. Starbuck se apresente. Alô, sou eu de novo? Vocês estão de saco cheio de mim, mas tô aqui. É desse jeito que é, e é porque é. Beleza? Lá no T20 tá o Coroné, né? O rapaz que finalmente deixou de gravar dentro do banheiro. Se apresenta, Coroné. E aí galera, eu saí do banheiro e agora estou no quarto. Aê! E mesmo assim, os caras falam um pouco... Acho que palminha de bicha foi essa. É palma de putinha. E é assim, é... Caralho, eu esqueci o que eu ia falar. Caralho. E mesmo assim, os caras falam um pouco e mesmo assim eles ainda falam mais que o Zero. Bom. Deixa eu alinhar aqui. Enquanto eu alinho, eu vou explicar mais uma vez pra vocês o Speed Test. Dessa vez é bom, até porque tá chovendo e da outra vez foi terreno seco, né? No caso contra o T20. Um joga uma granada, vai até o final da rua, para. E outro joga granada, volta. Trocamos de carro e vamos até mais uma vez pra ver se não foi algum problema com a conexão. Se não foi qualquer problema que seja com o carro. Beleza? Então, Coronel, começa aí jogando a granada. Beleza. E vamos. Ah, eu dormi com os íris de novo. Bom. Ah, não foi tão absurdo não agora o Starbucks contra o T20. Mesmo assim, continua na frente. E a diferença de preço dos carros é absurda. Então, e lá vai o Starbucks embora. Mas eu não bati. Então, assim. E a diferença não é tão... E a diferença é absurda de preço, tá? Lembrando que o T20 custa R$ 2 milhões e R$ 200. O Osir já custa daí seu R$ 1.950.000. E o Pifastro R$ 811 custando R$ 1.150.000 em seus valores sem promoção. Promoções. Que de vez em quando rola. Tá? É... Starbucks, joga granada agora. Oi. Granada lá e vamos embora. Em arrancada fica bem isso mesmo. O 811 é mais rápido. O T20 é o mais ou menos. E o Osiris é o mais lento. Porém, entre T20 e Osiris, o Osiris é o mais controlável, né? É o famoso lagartixa, né? O Walrider, ele cola na parede e não tem quem tire. Agora a gente faz o que o Starbucks chama de suruba de carro. E... Vamos fazer o inverte-inverte, né? Coronel, pega o 811 lá. Starbucks, pega o Osiris aqui. E eu vou no T20. Beleza. Starbucks jogou a granada, né? Da outra vez. Então, eu jogo a granada agora. E lá vai a granada. Eu escutei dois tiros aqui. Eu acho que foi tido. Será era, coronel? A gente tá aí embaixo. Da cidade final, tchau. Não tem jeito. Parou aqui. Dá pra sempre, né? Indo embora e tal. Mano, eu vou até no limite do carro. Eu... Eu não sei... Eu realmente não sei o que é esses papocos. Eu vou... Eu vou parar aqui e... Vamos lá. Alguém joga granada aí? Palma. Nossa, boa. Acorda granada. Acorda granada. Oi? Acorda. Acorda? É, pra te acordar. Eu tô acordado. Tá dormindo enquanto eu acelero? Não. Eu tô tentando entender o que é o estouro que tá dando aqui atrás. Até a gata tá com o olho aberto ali. Bom, galera. Eu acho que aí já ficou conclusivo que o Upfeister, pelo menos em relação a T-20, Osiris, ele é mais rápido. Bom, pelo que a gente testou, contra os principais... Como é que eu posso dizer? Contra os principais Supers, né? O 811, ele tá imbatível. Ele tá se equiparando ali contra o X-80. Que, mais uma vez, fica a dúvida, né? Lá sobre o X-80. Então, vocês deixem num comentário lá do X-80. Beleza, galera? Então, pra mim, eu acho que já ficou conclusivo que o 811 é um Super muito rápido, muito barato. Vale a pena, ao contrário do FMJ e o Reaper, que também saiu nessa DLC. Então, eu deixo aí vocês com as considerações finais de Starbuck e Coronel. Starbuck e Coronel. O 811 é um arregaço. Caraca. É o custo-benefício dos carros. É, roubou umas minhas palavras. É o custo-benefício, então, sem... Sem... É... Precedente, né? Pô, você tem meu carro. Então, eu achei que... O melhor custo-benefício seria o 811. Bom, galera, então... Se vocês querem um Super, né? Dessa nova DLC. Dicas de passagem, eu achei o 811 um carro muito bonito. É... Pra mim, os carros mais bonitos que vieram nessa DLC foi o Reaper, né? Posso tratar de uma Lamborghini. Foi... As crianças... As crianças estão ali se batendo. É... Foi o Reaper, né? Foi o... O X80. E... Tá aí o Firester 811 mostrando que não é só um rostinho bonito. Ele também é um carro muito bom. Tá? Então... Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, né? Não vou me enxergar like mais em vídeo nenhum. Você sabe o que você faz se você gostar do vídeo. Né? Então, galera... Aquele abraço. Valeu. Falou. Eu não vou dizer o meu impuí agora. Porque eu vou deixar as pessoas... Os bocóis que estão se batendo ali se despedirem. Se despedam. Rapaz de estilo. Falou. Complicado. Nossa, mano. Segunda vez. Falou, galera. Fiquem aí com a imagem do coronel defunto ali. Beleza, galera? Aquele abraço. Valeu. Falou. E eu fui.